Olá, nesse vídeo nós vamos aprender o que é para fazer nas atividades da página 41 da apostila na disciplina de língua portuguesa. Primeiramente, nós temos o exercício 44. Nele está escrito, leia os versos a seguir e responda. Esses são os versos para nós lermos e a primeira pergunta da letra A é quem é o autor da HQ? Porque, prof, o que é HQ? É a abreviação de história em quadrinho. No caso, é essa história em quadrinho aqui que você já leu tantas vezes que já sabe até de cor. A letra B pergunta assim, por que esses versos são apresentados entre aspas? Por que esses versos que foram retirados dessa história em quadrinhos, que foi escrita por esse autor aqui, por que esses versos estão entre aspas? Eu vou dar uma dica. Talvez esses versos tenham sido emprestados de alguém, por isso estão entre aspas. Pense e descubra de onde eles vieram e por isso você saberá que eles estão entre aspas, né? Porque eles precisaram ser destacados, por que foram emprestados de outro autor. Aí você escreve de onde vieram e por que estão entre aspas. Por que outras frases da história em quadrinho estão sem aspas? Então, você já sabe, se você precisa colocar entre aspas quando você vai emprestar a fala de outra pessoa, quando você vai dizer o que outra pessoa falou, você já sabe por que outras frases não precisaram de aspas. Tá bem? No exercício 45, o autor da história em quadrinho usou todos os versos do poema de Gonçalves Dias. Que sinal de pontuação indica isso? Ah, você vai olhar aqui no poema e vai ver se ele usou todos os versos do poema do Gonçalves Dias. E vai procurar um sinalzinho de pontuação que indica que sim ou que não. Tá bem? No 46, você vai pesquisar outros poemas que falam sobre as belezas do Brasil. Você vai anotar no seu caderno outros versos que poderiam ser utilizados na história em quadrinhos de caulos. Então, você vai procurar poemas que falam sobre a beleza do Brasil e vai anotar lá alguns versinhos no seu caderno que poderiam ser utilizados dentro desse contexto dessa história em quadrinhos, tá? E o 47, você vai ler essas frases abaixo. Tá vendo? Duas frases que estão aqui. Na letra A, você vai dizer quais sentimentos do Sabiá o ponto final indica nessa frase. O que esse ponto final transmite em relação aos sentimentos? Será que ele está com dúvida? Será que ele está muito feliz e por isso esse ponto final vem para dar ênfase? Ou será que esse ponto final ele dá uma ideia de conclusão? Hum, pensem, ó, eu já dei algumas alternativas. Letra B. E se o Sabiá tivesse reações diferentes no último quadrinho, reescreva a frase final da história em quadrinho, que no caso é, essa era a palmeira, usando pontuação que expresse surpresa, qual será que é o ponto da surpresa? Dúvida, qual é o ponto da dúvida? E uma ideia que continua, que ainda não acabou. Vocês devem saber quais são esses pontos. Se eu não me engano, vocês têm no caderno uma relação de vários sinais de pontuação e vocês podem consultá-lo para fazer essa atividade. Das frases que você construiu, escolha uma para ilustrar em seu caderno. Então, dessas frases aqui, você vai escolher uma só e vai desenhar no seu caderno. E você vai fazer com que o Sabiá tenha uma expressão que combine com o que você escolheu. Você vai tentar do seu jeito, tá? Eu sei que criança desenha de jeito de criança. Não vai querer fazer igual o autor da história em quadrinhos, porque ele é um profissional. Ele trabalha com isso. Ele é um desenhista profissional. Um escritor de histórias em quadrinhos profissional. Tu faz do teu jeito, mas procure dar do seu jeitinho uma expressão que combine com o que você escolheu. Se você escolheu surpresa, tenta fazer uma carinha de surpresa nele. Se você escolheu dúvida, tenta fazer uma carinha de dúvida ou coloca algum elemento que ajude, né? Se você fez uma ideia que continua, tenta dar ali do seu jeitinho uma ideia de continuação. Eu sei que é muito difícil desenhar expressões, né? Quando elas não são assim, tão pontuais. Mas é fácil desenhar feliz, é fácil desenhar triste. Mas essas expressões, elas podem ser desafiadoras. Não tem problema. Faça do seu jeito. O que importa é a sua tentativa. É você trabalhar para conseguir alcançar esse objetivo. E cada vez que você tentar de volta, o seu resultado vai ser ainda melhor. Espero que vocês tenham entendido as atividades e aguardo ansiosamente para que vocês possam enviar uma foto para a profe das atividades realizadas. Por enquanto, conforme eu já falei no antigo vídeo, no vídeo anterior, vocês podem enviar a foto no WhatsApp. Se vocês preferirem, podem enviar no privado. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem compartilhar com os colegas, podem enviar no grupo. Logo, vocês terão novos canais de comunicação com a profe. Mas, por enquanto, fiquem tranquilos e usem o WhatsApp, que tem sido a ferramenta que vocês mais têm tido acesso e que nós temos tido maior facilidade de trocar essas informações. Espero que vocês fiquem bem felizes ao compartilhar as atividades. Não esqueçam que, além da foto da página 41, você precisa me mandar a foto do seu caderno, aonde você construiu a ilustração, não é verdade? E aonde você colocou o verso que você pesquisou, tá bem? Espero ansiosamente para ver suas atividades e nos vemos na próxima aula. Um beijo e até daqui a pouco.